Como é que é Gamers? O meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos aqui a mais um guia de Skyrim. Gamers, este guia foi e não foi pedido por vocês. Tecnicamente não foi, mas vocês pediram algumas maneiras de eu trazer este guia, vamos dizer assim. E então, antes de eu começar este guia, Gamers, eu quero te pedir para veres a descrição, para lá seguir-me nas redes sociais e também deixar-nos nos comentários que tipo de guia é que tu queres ver para Skyrim. Então Gamers, o guia de hoje vai ser um exploit, eu sei que nem todos vocês gostam de usar exploits, eu pessoalmente não gosto, mas vou-vos deixar o conhecimento sobre ele e vocês podem ou não utilizar este exploit. Então, do que é que eu estou a falar? Eu estou a falar de duplicar itens em Skyrim, qualquer item, seja ele Michelinium, seja ele armas, seja ele armadura, tudo o que vocês quiserem duplicar. Duplicar. Vocês vão precisar de algumas coisas. A primeira coisa, então, vai ser o item que tu vais querer duplicar. Eu, no meu caso, vou usar a Black Soul Gem, que muita gente pediu para fazer guia como é que podem ter Black Soul Gems. Não existe nenhuma maneira específica de as ter, vocês têm que comprá-las ou achá-las em ruínas, e é basicamente a melhor maneira de vocês as terem e tentarem poupá-las. E o segundo item é diamantes. Eu sei, vocês perguntaram-me imenso como é que eu tive bastantes diamantes no guia de Smitting a nível 100. Se não viste, Gamer, vai à descrição, está lá o link. Eu não utilizei este método, eu utilizei outro método, mas vou-te mostrar este que é mais simples do que andar-des à espera que os diamantes façam respawn. A outra coisa que vais precisar é um follower. Qualquer follower serve. Eu, no meu caso, estou aqui em White Run, aqui em Dragon's Reach, que eu vou utilizar esta área. Para quem não sabe quem é o White Run, que eu divido muito, mas pode haver sempre aqueles novatos. O White Run fica já aqui, a seguir de Riverwood, que é a primeira aldeia que vocês visitam, se seguirem a Main Story. E então, eis o que é que vocês vão querer fazer. Primeiro vamos aqui passar para a primeira pessoa. Depois vamos selecionar os itens. Atenção, Gamer, se for vários itens, vocês querem largar um a um, em vez de logo todos. Ou seja, vocês vão selecionar um, e vão fazer isto para todos os itens que vocês quiserem fazer. Tem que ser um a um, é, senão não resulta. Então vamos aqui despachar estes todos. Ok, então os diamantes já estão. Antes de eu fazer as Black Soul Gems, também Gamer, existe uma possibilidade disto não funcionar. Não é 100% certo. Mas quanto mais itens tiveres a utilizar, mais hipóteses tens de duplicar estes itens. Nem sempre duplica o número certo que vocês deixam cair. Mas vocês já vão ver. Então agora vamos aqui deixar cair as nossas 4 Soul Gems. E agora que está aqui tudo no chão, vocês querem falar com a vossa companheira ou companheira, e dizer a ele que precisam que ele faça algo. E vão mandar ele apanhar todos os itens, um a um. Também não podem mandar de outra maneira, a não ser um a um. Depois de vocês chegarem ao último item, vocês querem falar outra vez com ela, só para sair mesmo do coisa. E vocês vão querer entrar em Dragon's Reach. E assim que estiverem lá dentro, vocês querem se virar outra vez para a porta, e sair rapidamente, o mais rápido que conseguirem. Rapidamente virem-se e saiam outra vez para o Whiterun. Então quando chegas cá fora, quando tu olhas para o chão, vais ter aqui todos os teus diamantes, ou os itens que tu utilizaste. E vamos aqui apanhar estes, que estão aqui no chão. E como podes ver também estão aqui as Black Soul Gems. Apesar de ela ter apanhado tudo o que havia aqui, agora vamos aqui ver então o nosso inventário. Como podes ver, eu tenho 4 Soul Gems e 19 diamantes. Houve pelo menos um diamante que não está aqui, pelo menos eu não o vejo. Agora quando falas com a tua companheira, vens cá, eu preciso trocar algumas coisas contigo. E no inventário dela vais ter então as outras 4 Soul Gems que ela apanhou, e os 20 diamantes. E Gamer, agora vamos aqui ver então os meus Michelinies. Eu tenho 39 diamantes e 8 Soul Gems. Gamer, tu podes fazer isto bastante rápido, é bastante simples de fazer. Não precisas fazer especificamente em Dragon's Ridge, mas eu quis mostrar aqui. Ok Gamer, então agora vamos testar com outra coisa. Como eu estava a dizer, nem sempre resulta à primeira, principalmente se utilizar os poucos itens. Eu vou tentar aqui com a armadura, como podes ver, esta é a armadura que eu tenho. 4 peças, não está aqui mais nada no meu inventário. Vamos aqui deixar cair todas, menos o fio, que fica sexy de fio. E vamos mandar ela então fazer alguma coisa por nós. E dizer a ela para pegar a minha armadura. E onde é que está o capacete? Está ali atrás. Falamos outra vez com ela, só para sair do modo de fazer alguma coisa, e entramos em Dragon's Ridge. Rapidamente viramos para a porta e saímos outra vez para o Whiterun. E agora quando olhas para o chão, aqui está a minha armadura. E ela também tem ela equipada. Não está aqui toda, tal e qual como eu disse, nem toda a armadura é copiada. Você só tem que vir ao inventário e voltar a vir buscar então a vossa armadura, que ela fez a gentileza de equipar a minha armadura. Esse capacete era teu, mas não faz mal. Agora, quando veis aqui então o teu inventário, como podes ver, tens aqui. Só que a diferença é que a tua armadura deixou de ser lendária, que tu deixaste de cair. Então, gamer, aqueles itens que tu tiveres a mais, podes sempre vender para ganhar bastante dinheiro. Gamer, é algo muito simples de fazer. Eu sei que é um exploit, podes não gostar de fazer, mas se tu tiveres a precisar de diamantes para fazer o blacksmithing a nível 100, tens aqui uma maneira. Ou se precisares de duplicar iron ingots, ou duplicar leather, é a mesma maneira, só tens que largar um a um. Bem, gamer, mais uma vez não te esqueças de deixar nos comentários qual é o guia que tu queres ver. E não te esqueças de ir também à descrição, ver lá o link de todos os guias e todos os mapas do tesouro, que eu também já fiz em caso tu não souberes, gamer. E também não te esqueças de passar nas minhas redes sociais e deixar nos comentários as tuas ideias para guias, porque eu guardo todas. E quem sabe, se o que tu pediste, não será o próximo guia a sair. Bem, gamer, muito obrigado por teres assistido. Adoro-te por isso. E, gamer, continuais. E, gamer, muito obrigado por teres assistido.